Eu vou conversar com o tutorial sobre isso. Nada disso. Aqui não é o harem para as mocinhas ficarem aí se embelezando todos os dias. E José também não tá aqui pra ficar fazendo a vontade de vocês. Essa é a lista que você pediu? Sim. Aqui tá a quantidade dos ingredientes das refeições das próximas semanas. Vou submeter o seu pedido. Agora cuida de tudo aqui.